Oi pessoal, eu estou aqui para cumprir mais um desafio proposto pela produção que é explicar para vocês porque eu devo ser eleita a musa de São Paulo. Bem, durante todo o tempo desse concurso e na minha campanha, eu tenho demonstrado o meu amor e carinho imenso por esse clube através do meu perfil, nas minhas fotos, no cumprimento dos desafios. Demonstro também conhecimento, mas acima de tudo que eu sou torcedora, que eu amo o meu tricolor, que cada vez que ele entra em campo, eu vibro, meu coração dispara. A cada gol, a cada passe lindo, a cada defesa do Rogério Senne, eu vibro junto e eu sinto algo inexplicável que somente um torcedor de verdade sente. Eu sinto isso tudo pelo meu time e é por isso que eu mereço representá-lo. Eu quero ter a honra de poder representar o meu time do coração e por isso eu conto com a ajuda de vocês, para que continuem votando e me ajudem a ser eleita. Obrigada!